Bom, para as pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho, eu vou estar usando o Face agora para divulgar o processo de criação das minhas peças e dos meus trabalhos. Acho que é um espaço muito mais criativo e bem usado do que simplesmente ficar postando fotos e estar compartilhando coisas que, às vezes, normalmente as pessoas nem se importam tanto assim. E como eu não sou um cara que quer ter muitos seguidores e, enfim, não estou aqui para fazer amizade virtual se não for verdadeira. Então, isso não me interessa. Me interessa, assim, o meu trabalho e falar sobre o que eu gosto de fazer, que é teatro, e mostrar principalmente o processo. Porque estou muito mais preocupado com os resultados do meu trabalho de ator, do meu trabalho de pesquisa, do que propriamente com o que se está passando na sua vida, no Face, enfim, não me interessa. Me interessa, é o olho no olho, é o contato mais direto. Até posso usar a questão do Face como uma maneira de falar com meus amigos, aqueles que realmente são meus amigos, mas não necessariamente apenas isso, entendeu? Acho que é um veículo bem importante e bem poderoso que a gente pode estar usando de uma outra maneira, bem mais forte e útil, que é essa que a gente usa. Então, é isso que eu vou começar a fazer a partir de agora, tá bom? Quem não quiser, nem abra, nem veja, enfim, siga a sua vida e um abraço para todos aí. Mas quem quiser, comece a acompanhar desde agora, porque essa peça vai ser uma peça muito legal.